Fala pessoal, meu nome é Luan, eu acabei de falar aqui sobre SEO, dei algumas dicas e umas manhãzinhas para a gente conseguir indexar melhor o nosso site nas pesquisas do Google. A palestra vai estar na entrega no canal do WorldCamp SP e também no WorldPast TV. O evento está bem massa, teve talks bem legais e todas elas foram gravadas e se vocês quiserem assistir todas, é só acessar o canal lá que vai estar todas lá editadas e bonitinhas.